Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited, galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui no mapa que eu vou tá mostrando pra vocês, vou tá explicando tudo pra vocês aqui no vídeo Só um recado rápido aqui antes, galera fiz um grupo no zap, é de notificação, você não consegue mandar mensagem Ninguém vai ver seu número lá, é só pra notificar os vídeos pra você receber em primeira mão, beleza? Se você quiser entrar, comentário fixado aí, o grupo Galera, pra pegar esse item, é aqui nesse mapa aqui, beleza? O que vocês tem que fazer? Vou explicar pra vocês, beleza? Ó, você vai ter que tá vindo, tá vendo aqui ó, vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer Ó, aqui embaixo, você vai ter que tá ganhando essa medalha aqui ó, complete a missão Frete Cut Galera, é um código que a gente vai pegar lá no Frete Cut Mas eu vou explicar aqui no jogo e a gente já vai entrar lá no aplicativo pra tá explicando os outros passos lá, beleza? Então galera, nós tá no jogo aqui, o que a gente tem que fazer aqui? Jogar 30 partidas, é só jogar, não tá pedindo pra ganhar, jogar Só jogar, só você ficar aqui jogando galera, beleza? Você conseguir jogar 30 partidas aqui galera, vai tá completando e você vai tá ganhando a medalha Quando você ver que pipocou a medalha aqui do lado galera, você vai fazer o que? Você vai vir aqui no jogo galera e conferir aqui ó, se você ganhou essa medalha Se você ver que você ganhou essa medalha, beleza galera, você completou a missão E você vai conseguir ganhar o item agora galera, eu vou tá explicando os passos lá no aplicativo, beleza? Galera, agora a gente tá no aplicativo, qual que é o passo aqui no aplicativo aqui Frete Cut Eu vou tá deixando o link do aplicativo aí pra quem não tem, beleza? Você vai clicar aqui na caixinha aqui ó, tá vendo? Na caixinha o item está aqui, beleza? E aqui galera, você vai ter que conectar a sua conta do Roblox Galera, se sua conta for menor de 13 anos, você não consegue conectar Você pode tá criando outra conta e conectando aqui, beleza? É aí você vai ganhar o código e pode resgatar na sua conta, beleza? Aqui esse segundo passo, é só clicar nesse nome Vai tá carregando e você vai seguir essa conta aqui Seguiu a conta, você vai voltar e vai tá contando É bugado mesmo, beleza? Aqui, mas ele conta Vou mostrar aqui que contou, ó Vou fechar aqui e abrir de novo, peraí Pronto galera, fechei e abri Vocês viram que contou Agora galera, é como eu expliquei É só jogar aqui, ó, tá vendo? Jogue total de 30 minigames Você jogando 30 minigames, galera Você vai liberar aquela medalha Quando liberar aquela medalha, você vem aqui pro aplicativo Caso não assinale verde É só fechar o aplicativo e abrir Depois que fizer tudo, completar as três Vai ter um botão amarelo Você vai clicar e vai tá liberando um código aqui Pra você tá resgatando Você vai copiar o código aqui Clicando aqui, copiar o código E você vai vir aqui nesse mapa Que eu vou tá deixando, galera, ó É esse mapa aqui, pessoal Aqui você vai entrar E lá vai ter uma casinha Freti Cut Você vai ver lá Uma casinha preta e branca lá Com nome bem grandão Freti Cut Você vai entrar nela Vai ter um círculo Você vai lá e vai resgatar o seu código lá Beleza, pessoal? Esse é o espaço aqui O que demora um pouquinho mais É aqui, galera Como eu falei pra vocês Aqui no joguinho aqui Que você vai ter que tá jogando 30 partidas E você tem que tá liberando essa medalha Mas você liberou esse aqui GG O item já é seu É garantido Beleza, galera? Então é isso Todos os links vão estar na descrição Desse vídeo Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adios E tchau E tchau